Bom, pessoal, basicamente acabou acontecendo aquilo que nós aqui do canal do Professor Leonardo havíamos falado que poderia acontecer entre João Dória e Bolsonaro. Você ficou sabendo que recentemente João Dória concedeu uma entrevista, salvo me engano, para o Estadão e começou a fazer críticas mais pesadas ao governo Bolsonaro. O governador do estado de São Paulo subiu o tom e começou a atacar o presidente da república a respeito do nepotismo com relação à indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador dos Estados Unidos, onde Dória falou que a embaixada tanto dos Estados Unidos quanto a embaixada da China são importantíssimas e ele jamais indicaria algum familiar para ocupar uma embaixada tão importante como também não iria indicar familiares para ocupar qualquer tipo de embaixada. Dória também acreditou a postura do governo Bolsonaro com relação à política externa, com relação ao desmatamento da Amazônia e as queimadas que podem acabar prejudicando o acordo do Brasil, o acordo do Mercosul e União Europeia. Ele também se posicionou de um modo mais neutro, podemos dizer assim, de uma inclinação mais ao centro, dizendo que tanto a esquerda, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita não são a solução para nada. Os extremos não são a solução. Claro, se colocando numa posição mais neutra, tentando se distanciar tanto de Bolsonaro quanto de uma possível associação com o governo, com o PT, podemos dizer assim. Mas, recentemente, Bolsonaro fez aquilo que nós estávamos prevendo. Ele iria contra-atacar João Dória e contra-atacou de um jeito muito simples. Ele falou que João Dória mamava no governo. E isso porque nós tivemos, recentemente, a divulgação daquela lista da compra de jatinhos pela Embraer sendo subsidiados por empréstimos do BNDES a valores, a juros muito baixos. Nós tivemos uma lista de pessoas que pegaram esse recurso do BNDES e essa lista foi divulgada recentemente e utilizaram para comprar jatinhos. João Dória era um deles, Vitor e Léo, Cláudia Leite e também o Luciano Huck. E sobrou, inclusive, para o Luciano Huck a crítica feita por Bolsonaro. O Luciano Huck, que criticou recentemente o presidente da República, tomou um contra-golpe de Bolsonaro também. Então, tanto o João Dória quanto o Luciano Huck foram criticados em live recente por Bolsonaro por conta do dinheiro que eles pegaram do BNDES, do empréstimo a juros muito baixos do BNDES. E o Jair Bolsonaro até mesmo fez uma associação a João Dória dizendo que ele era de esquerda. Ele falou assim, o Bolsonaro, Dória sempre diz que a bandeira não será vermelha, mas na época a bandeira dele era muito vermelha. Tinha uma foice e um martelo, tinha foices e martelos enormes na bandeira de João Dória porque na época ele podia mamar no governo. João Dória e Luciano Huck disseram que o empréstimo foi devolvido, que o empréstimo foi pago sem qualquer tipo de atraso e houve total transparência. Mas esse é apenas um dos episódios que nós vamos ver entre João Dória e Bolsonaro. Ambos são adversários políticos, ambos têm pretensões muito fortes para 2022 e acabou sobrando até mesmo para Luciano Huck, que é alguém que está ali correndo por fora nessa disputa. Podemos dizer assim, Luciano Huck não fala abertamente sobre ser candidato, mas já fez as suas críticas a Bolsonaro. Nós fizemos aqui no canal do Professor Leonardo, divulgamos um vídeo muito recente, falando daquela leitura que votou em Lula, admira Lula, votou em Bolsonaro, mas sonha com o Luciano Huck. Então, o Luciano Huck é sempre um nome que vem surgindo nos últimos dias, nos últimos dias não, perdão, nas últimas eleições, como um possível candidato. E Bolsonaro, obviamente, mira os seus canhões para tentar desmoralizar, desacreditar aqueles que podem ser seus adversários políticos e fortes adversários políticos. João Dória é governador do estado de São Paulo, é um governo que dá a ele uma projeção muito grande, dá a ele uma visibilidade muito grande. E Luciano Huck é alguém que não tem um passado, podemos dizer assim, um passado condenável com escândalos de corrupção. Não é político, mas isso para o brasileiro não muda muita coisa. E ele tem um apelo muito grande ali com a classe média, com aquelas pessoas que assistem a Globo, o brasileiro médio. Então, a questão do Luciano Huck é que ele consegue pegar de Bolsonaro, ele consegue degladear com o Bolsonaro junto com o brasileiro médio. Então, ele também é um adversário muito perigoso para Bolsonaro em 2022. Então, perceba que em uma tacada só, Bolsonaro conseguiu dar uma alfinetada nos seus dois principais adversários políticos. Não sei se Luciano Huck pode ser considerado, mas é um adversário especulado para Bolsonaro em 2022. Então, perceba que nós vamos começar a ver esse movimento, essa troca de farpas muito até o final, até 2022, que é quando nós vamos ter o período eleitoral. Então, nós vamos ter mais três anos de disputas e picuinhas entre Dória e Bolsonaro. E nós aqui do canal do Professor Leonardo vamos acompanhar tudo e trazer aqui para vocês. Então, se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.